Pessoal, no primeiro vídeo sobre os troféus colecionados pelos predadores, falamos dos crânios apresentados no filme Predador 2, A Caçada Continua, e incluímos o crânio com espinha dorsal de um engenheiro e dois crânios de predadores. Se você ainda não viu esse vídeo, ainda não conferiu, eu estou deixando aqui na parte de cima do vídeo um link com esse primeiro vídeo aqui para você conferir se você quiser. Mas no vídeo de hoje, nós vamos mostrar aqui alguns crânios adicionais de três criaturas que você provavelmente já conhece dos filmes ou dos quadrinhos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, mas curte esse universo de figuras de ação, quadrinhos, jogos, filmes, curiosidades, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vem comigo no review de hoje e seja muito bem-vindo a mais um Sai Figuros Review. É isso aí pessoal, aqui está o parede de troféus da Tribo Perdida, você já conhece, já viu aqui em outros vídeos, e agora eu vou adicionar aqui os três novos crânios dos quais nós vamos falar no review de hoje. Vamos lá. E aqui está pessoal, os três crânios que são as novas aquisições aqui para a parede de troféus dos predadores. O crânio de uma rainha alien, de uma rainha xenomorfo. O crânio do T-800, icônico, né? O personagem lá de O Exterminador do Futuro, né? O androide da Skynet, que volta no tempo para matar a mãe do John Connor, a Sarah Connor. E o crânio de um tiranossauro rex, xenomorfo, conhecido aí na literatura como Xenorrex. Essa criatura é fruto da incubação de um alien e um tiranossauro rex e um T-rex. Essas peças, pessoal, essas três peças foram feitas sob encomenda aqui para o canal de um artista, um escultor mexicano chamado Jorge Alberto Raias. O Jorge fez essas esculturas aqui, faz parte do portfólio de esculturas dele. E chegaram aqui e agora foram adicionadas aqui a parede de troféus dos predadores. E eu vou mostrar aqui para vocês como ficou aqui a escultura desses três crânios sensacionais aqui. E vamos começar aqui pela Rainha Alien. Vamos dar uma boa olhada aqui como é que ficou a escultura aqui desse crânio. Dá uma ajeitada no xenomorfo aqui. A parede agora está um pouco congestionada aqui, né, pessoal? Vou precisar de uma parede maior aí. Uma parede de troféus maior aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Um crânio grande, claro, né? Porque esse crânio, como você sabe, né, já tem um review aqui, inclusive, da Rainha Alien, da Neca, né? Do filme lá de Aliens, de 1986, Aliens do Resgate. Vou deixar o link aqui também na parte de cima do vídeo, o card, se você quiser conferir o review lá da Rainha Alien. Você sabe que a Rainha Alien, ela tem essa crista, né? Ela se diferencia dos demais xenomorfos, dos xenomorfos soldados, né, vamos dizer assim, justamente porque ela tem essa crista gigante aqui. E ela é muito mais forte, né, muito mais poderosa, muito maior também, né? Então tá aqui, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes aqui. Porque aqui essa peça, obviamente, ela não é articulada, né? É uma peça única. Foi esculpida aqui pelo Jorge, né, um artista, escultor mexicano. Então vamos dar uma boa olhada aqui como que foi o trabalho aqui, né? Tá com um nível de perfeição aqui na escultura sensacional. Os detalhes aqui. Essa peça é feita em resina, né? Ficou muito bacana, muito realista, né? Essa escultura aqui do Jorge. Eu vou dar uma passada geral aqui pra vocês perceberem os detalhes aqui. Os mínimos detalhes que o artista reproduziu aqui, né? Nessa peça. Bem interessante. A parte de pintura também, né? Ficou bem... Ficou parecendo mesmo. Ficou parecendo... Ficou uma matéria orgânica de osso mesmo, né? Pela coloração aqui que o artista usou. Bem legal. Parte da frente aqui, né? Da cabeça da rainha. Aqui você sabe essa crista dela aqui. Ela se desloca aqui. Ela consegue esconder, né? A cabeça. Essa parte da frente da cabeça dela aqui. Embaixo dessa... Dessa parte frontal aqui da crista, né? Eu mostrei isso pra vocês lá no review da figura rainha Arlen da Neca. Os dentes aqui, ele fez um material translúcido aqui, né? Muito legal. Tô dando uma passada geral aqui pra você perceber os detalhes aqui. Ficou bem bacana. Bem próximo aí mesmo. Do personagem, né? Um crânio aí sensacional. Um troféu também. Muito cobiçado pelos predadores, né? Vocês sabem, né? O troféu de uma rainha Arlen é um feito fantástico, né? Pra um predador. Existe até uma marca, né? Que identifica os predadores que conseguem o crânio. Conseguem matar uma rainha Arlen, né? Conseguem o crânio, o troféu aí de uma rainha Arlen. Parte interna aqui do crânio. Todos os detalhes, nível de detalhes realmente sensacional dessa peça aqui. E aí está. Trabalho muito bem feito. Trabalho de escultura aqui muito bem feito. Muito bacana. Vamos deixar aqui agora o troféu da rainha Arlen aqui. E vamos dar uma olhada aqui no crânio do T-800. Icônico Android aí da Skynet, né? E aí, tá aí. Faz parte agora da parede de troféus aqui, né? Dos predadores. Eu quis fazer esse crânio aqui justamente pra... Os quadrinhos já fizeram um crossover, né? Existe um crossover aí de predadores e o Exterminador do Futuro. Não vou me recordar agora o nome do quadrinho aqui. É um quadrinho da Dark Horse. Já tem, existe esse crossover. Eu quis trazer aqui um crânio de T-800 aqui pra... Pra ilustrar aqui a parede de troféus aqui dos predadores da Tribo Perdida. E mostrar aqui pra vocês também. Ficou bem bacana também o nível de detalhes aqui. Ele conseguiu alcançar aqui uma similaridade muito boa com o personagem, né? Aqui na parte lateral, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal também, pessoal. De uma figura do T-800 da NECA. Vou deixar também o card aqui em cima, na parte de cima do vídeo aqui. Se você quiser conferir. Você vai perceber que realmente ele conseguiu alcançar um nível aí de... De similaridade aí com o personagem. Muito bom o nível de escultura aqui dessa peça também. Tá muito legal. Escala 1 pra 10, né? Tá na escala 1 pra 10 aqui. Essas três crânios aqui estão na escala 1 pra 10. Ele deixou uns fios aqui, né? Claro. Como se tivesse arrancado aqui a cabeça, né? Do T-800 ficaram os fios aqui, né? As conexões aqui. Muito legal. Muito bacana. Mostrando aqui com um pouco mais de detalhes. Vou dar uma geral aqui. Aí está. Muito bacana. Agora, vou mostrar pra vocês aqui o crânio do T-rex. Resultado é da incubação de um alien aqui num tiranossauro-rex. Claro, né? Existe esse personagem, né? Eu não vi nenhum quadrinho. Eu não me lembro de ter visto nenhum quadrinho ou jogos ou qualquer coisa que seja com essa representação aqui do tiranossauro-rex. Mas existem artes na internet. Existem gravuras de artistas. Realmente, eu vou ficar devendo pra vocês informação. Não sei se teve algum quadrinho, se tem alguma produção literária aqui com esse personagem do tiranossauro-rex, zinomorfo aqui. Realmente não sei. Mas tem, assim, eu estou colocando algumas fotos aqui pra vocês na tela. de artes, né? De outros artistas que produziram gravuras aí com a representação aí de um tiranossauro-rex que teria sido, né? Incubado aí com... Precisa ser um facehacker bem grande, né? Bem corajoso também pra incubar um tiranossauro-rex. Mas enfim... E aí, o fruto aí dessa incubação foi um zinorrex. Essa criatura aqui, sensacional. O crânio ficou um show à parte aqui, né? Vamos dar uma boa olhada aqui com detalhes aqui, né? Então aqui, né? Característica do zinomorfo, né? Que vem aqui a carapaça, né? E aí não tem olhos, né? Não tem nada aqui. Vem direto aqui. Aqui já é dente aqui. Característica do zinomorfo, né? O zinomorfo tem essa característica física, né? Ficou muito bom. E aí um tiranossauro-rex, que já é uma criatura muito brutal, né? Mortal. Agora, imagine um tiranossauro-rex na pele de um zinomorfo, né? Que criatura. O nível de detalhes aqui também que o Jorge alcançou foi bem legal. Vou tentar aproximar mais aqui pra vocês verem aqui na parte interna. Como eu disse, essas peças não são articuladas, né? São peças únicas em resina, né? O material aqui foi resina. Então ele alcançou realmente um nível de escultura aqui muito bacana essa peça. Inclusive essa parte aqui, né? Que se conecta na espinha dorsal do zinorrex. Olha o nível aqui, ó. Os detalhes aqui, ó. Do osso. A parte interna do osso ali, né? Tentar aproximar aqui sem desfocar. Muito bacana aqui, ó. Um nível de detalhes aqui nessa carapaça aqui também, né? Que é uma crista, né? Também, né? Assim como a Rainha Alien tem aquela crista, ele também ganhou aqui. É uma característica de um zinomorfo aqui. Parte de ossos aqui em cima também. Provavelmente esse zinorrex aqui tinha também a mandíbula interna, né? Que não está representada aqui, a mandíbula interna, mas ele sendo um zinomorfo, né? Provavelmente também tem uma mandíbula interna aqui nesse zinorrex. Aí está, pessoal. Tô, moço. Vou dar uma alma geral aqui agora pra vocês perceberem os detalhes. Aí está. Muito bacana aqui. Muito bacana esse crânio de zinorrex. Está aí todos os detalhes pra você curtir. Ficou bem legal. Muito bacana. Aí está, pessoal. Mais três crânios adicionados aí na parede de troféus. Está a tribo perdida. E é isso aí, pessoal. Parede de troféus atualizada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um like pra que esse conteúdo aqui alcance também mais pessoas, outros fãs, né? Desse conteúdo, assim como você. Quero lembrar também que nós estamos com um grupo no Facebook, Universo Yautia BR. Junte-se ao clã. Compartilhe lá fotos da sua coleção, o que você quiser. Qualquer informação relevante, interessante sobre esse universo. Aliens. Predadores. Aliens versus Predador. Se você quiser compartilhar com a comunidade lá, vai ser muito bacana estar feito o convite. Muito obrigado por assistir. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.